Uma menina muito pobre Andava sempre descalço, usava roupas que ganhava Mesmo assim não reclamava, vivia sempre a sorrir Certo dia ela parou, na frente de uma mansão Pedi um pedaço de pão, pra sua fome matar Só que o dono da casa, que não tinha coração Se arcos e morro portão, e mandou ela ir trabalhar Mas o tempo foi passando, e aquela menina pobre Foi mudando sua sorte, começou a estudar E depois de alguns anos, já era moça formada Uma profissão respeitada, viu sua vida mudar Ela tornou-se uma grande profissional E em pouco tempo dirigia a um grande hospital Mas um dia aquele homem, teve uma triste surpresa Perdeu a sua riqueza, ficou pobre e doente Um dia foi internado, num hospital de urgência Veja só a coincidência, não da doutora, foi ser paciente Em pouco tempo o homem estava curado Só que o seu tratamento ficou muito caro E na hora do acerto, ele não tinha dinheiro E se vendo em desespero, com a doutora foi falar Ela então disse pra ele, fique calmo por favor A sua conta está paga Com aquele pão que o Senhor me negou